De volta aqui no estúdio, e quando a gente se depara com uma peça como essa aqui, e de morrer, né? Pois é, hoje eu estou aqui tendo a honra de receber as meninas da Bebeg, que é a Bia e a Cami, e que fazem essas coisas maravilhosas. Gurias, o que é isso aqui? É lindo, né? Não, eu vou dizer pra vocês assim, ó, a gente grava muitas matérias, mas eu não vi peças tão diferenciadas como as de vocês. Realmente elas são super diferentes do que a gente costuma ver, não é? Ai, que bom escutar isso, né? Olha que coisa linda. Essa intenção mesmo. Pois é, vocês trabalham só com peles exóticas, Gurias? Atualmente, sim. O nosso foco principal são peles exóticas, né? Tá. O moluro, o espirarucu, o salmão. E agora, no início de outubro, a gente lançou a Bebeg Later, que daí é uma linha secundária. Uma linha mais acessível, não é? Acessível, só com couro e couro ecológico, né? Pra quem tem aquela necessidade, quer dar um presentinho, alguma coisa assim. Claro. A gente lançou essa linha também. Que vem assim, ó. Eu vi, elas não fizeram nada dessa segunda linha, não é? Mas ela tem tanto bom gosto quanto essa, não é, Gurias? Só que valores mais acessíveis. Mais acessíveis. A dedicação é a mesma pra escolher, né? As modelagens, enfim, mas a gente também não mistura. Aquelas modelagens que a gente trabalha com cores, eu acho que não são as mesmas. Sim, são peças totalmente diferentes, só que com o mesmo bom gosto, não é? O que que a gente tem aqui? Eu vou ter que mostrar uma pruma, porque isso aqui, gente, é enlouquecedor. Não, o que é isso aqui, Gurias? É muito fofa. E olhem o que são as alças. Que eu achei elas muito confortáveis, as alças de vocês, não é? É leve, né? Não, isso aqui é um doce. As bolsas de vocês são a pronta entrega ou vocês fazem também por encomenda? Como é que funciona? A gente faz também sobre encomenda. Hoje a gente tá trabalhando agora também com showroom, né? De Porto Alegre. A loja física é em Caxias do Sul, né? Isso. E vocês trabalham com a Florence Mix, que fica ali na Florence Gartua. Isso, já é uma lojista que revende nosso ponto de venda. E temos também um showroom, que também tá atendendo outras lojas multimásticas. Ah, que bacana. Aqui em Porto Alegre, aonde é que é o showroom de vocês? As gurias que elas chamam, né? Ah, que legal. É ali na Silva Jardim. Olhem essa aqui, gente. Que linda. Então a gente tem as cartelas de cores. Que às vezes eu quero essa modelagem, mas no pintor vermelho. Então, cor, tá. A gente consegue fazer isso. Mas também tem a pronta entrega, não é? Sim. A gente tem a nossa loja física em Caxias. E a gente tem o trabalho bem personalizado, né? Então, se a cliente... A gente disponibiliza... A gente tá com 17 modelos, né? Hoje, não é, Bia? É. Além dos calçados, né? Então a gente disponibiliza dos modelos e personaliza, né? Então aí eu, Carmen, cheguei e gostei desse modelo aqui que a gente chama Lolita, né? Todas as bolsas a gente carinhosamente deu nomes. Sim, sim. Essa é a Lolita. Essa é a Lolita. Essa aqui que eu peguei. Essa é a Elô. Não, a Elô é o máximo. Tem o preto branco também. Tem o preto branco. Tem o preto branco. É o luxo. Então dá pra fazer ela no pitão artesanal, que é esse estilo, né? Caraca. Pra quem não conhece o pitão artesanal, ele é todo com esse trabalho manualmente, pintado à mão. Ou o pitão assim, lisinho, que tem esse aqui, é o reticulados. E hoje a gente tá sem nenhum que é o pitão curtos, que ele é todo... É esse tipo de fotinho. É. É o pitão curtos. É o pitão curtos. E tem o molus. Aqui é mais uma outra espécie. Olha essa. Mostra a alça dessa, Bia. Que linda. Agora tá tendência muito forte, né? No verão as alças. Não, essa aí tá incrível. Tira a colo. Não, mas o que dizer disso aqui? Isso aqui é pra morrer. Gurias, o que é essa sandália? Vocês trabalham também em calçados, não é? Sim, sim. Olhem o que é essa sandália aqui. Essa é a nossa linha Leia, né? Linda. De coro. Maravilhosa. Maravilhosa. A Leia, o desenho foi todo feito por nós. E pedimos pra fazer o corte a Leia. Não, linda. Fica bem linda. Ela é incrível. E ela é super leve, apesar de ser um salto mais fino, ela tem todo por coro. Qual é a altura dele? Dez, doze. Doze. E o que é essa aqui, gurias? É linda. A gente fez todo o diferencial de uma bolsinha prática, básica, pequenininha, mas o diferencial dela tá na alça, essa mistura de cores e o trabalho. E a gente disponibiliza também quem não quer, né? Só que ela é tão fashionista. Claro. Calcinha de corrente. Ah, ela vem também com a alcinha de corrente junto. Ah, isso aí dessa alça não quer salva. Eu quero salva. Então ela fica dá um toque mais clichê. Não, muito incrível. Essa aqui é o salmão. Então é bem linda também. Que bonito, né? E em termos de preço, o salmão é mais em conta do que o piton? É. Não, essa bolsa tá incrível. Atualmente o piton é o que tem o valor personalizado mais alto, né? Bia, eu vou te pedir aquele conjuntinho lá. Aquela bolsa de purarucu com essa sandália. Olhem que essa bolsa. Não, as mulheres ficam enlouquecidas, não é, Bia? Ficam. E o produto delas é muito lindo. A gente valoriza muito, né? Tudo que é feito à mão, artesanal. Então todas... Justamente por isso a gente optou por trabalhar com o cloro exótico, né? Bia, por ter essa particularidade. Cada produto é exclusivo, é um a um, né? Olha que peça maravilhosa. Aqui em pirarucu e ela tá com a escama invertida. Então dá esse efeito. Ah, por isso que ela fica diferente. Sabe o que eu achei mais bonito? É, fica diferente. Tem gente que gosta, tem gente que... As pessoas às vezes... Eu que trabalhei com moda há muitos anos, ainda continuo trabalhando. As pessoas muitas vezes perguntam, mas por que investir numa bolsa assim, né? De cor exótica. E a gente sabe que uma bolsa dessa é uma bolsa pra vida inteira, não é? Sim, é uma bolsa pra vida inteira. É uma bolsa que quanto mais tu usa, mais bonita ela fica, não é? E ela não tem valor agregado só pela PLC exótica. Com certeza. Ela tem valor agregado por ser feita uma a uma. Uma disponibilidade, né? De ter o artesão que vai pintar. O artesão que depois vai cortar. É uma peça diferenciada. É uma peça toda diferenciada. Não, essa aqui também, ela é maravilhosa. Essa aqui também é uma sandália toda artesanal, né? De pintão artesanal. Linda. Super leve com esse salto. E as sandálias vocês têm também toda a numeração? Sim. A gente trabalha. A gente trabalha também até sob encomenda, né? É um diferencial. Pois é, e se a gente quer uma criação diferente de qualquer coisa que vocês façam, vocês também fazem? Personalizável o produto. É. Sim. A gente faz. Não, o produto delas é super bonito. Aqui em Porto Alegre, conforme nós temos, tem a venda na Florence Mix e tem também um escritório para lojistas. Para os lojistas que estão nos assistindo, não é? Essa é a nossa bolsa xodó. Eu estou sem saber o que dizer de qualquer uma delas. Olha aqui. A gente vai vendo que precisa de todas. Precisa de todas. Não é aquela coisa que vem todos assim, não. Eu escolheria essa. Mas eu quero sair com essa. Você vai ver que ela precisa de todas. Mas essa vai para o dia a dia. E esse é o dia a dia. E ela é bem em bolsa. A gente tem uma estilizada na shop bag, na verdade, né? Para não ficar aquele modelo tão comum. Não, e é grandona. É elegante. Ela tem uma alça maravilhosa. Toda feita à mão. Artesanalmente. Lindo. Esse é feito aqui de macranê. E esse é o tom do azul da vez, não é? Sim. É um azul serenite. Olhem que linda, gente. O que que temos mais aí? Essa aqui a gente já mostrou? Essa aqui não. Essa aqui é a Clutch Cami. Que é um saco azul. Cadê o saquinho? Cadê o saquinho Bia? Esse aqui na verdade é o saquinho Bia. Esse aqui nós vamos mostrar. Ah, esse é o Bia. É. Então essa aqui é uma Clutch, né? Bem atemporal também, né? Ela é toda estruturadinha, não é? Toda estruturadinha, clean. E essa aqui é a alça. É lindíssima também. Pode tirar o sim ou não. E a gente fez esse trabalho aqui no pretão artesanal, né? Que ela tava toda empurrada. Essa é uma que vai do dia à noite, né? Sim. E a gente fez ela bem agora pra essa época de festas de final de ano, de eventos que tem bastante. E é uma cor incrível, não é, Gurias? Porque essa é uma cor que vai com tudo. Mas quem quiser, que é mais ousada. Claro. A gente faz outras cores. Fazer outras cores ou até no Pirarucu. A gente tem ela no Pirarucu Bordeaux também, que ela é incrível. E essa corrente bem Cartier, com uma inspiração, bem linda. Um luxo. Um luxo mesmo, Gurias. E aquela ali, ó, Bia. Essa daqui também é um modelinho clássico, né? Que tem que ter no pedaço. Essa também tem que ter. Essa aqui é um super tem que ter. Que tem as duas opções. Não, olha que bolsa maravilhosa. Essa também é uma que vai a qualquer lugar. Vai a qualquer lugar. Essa aqui vai no papel, ela vai pro trabalho, ela vai a qualquer lugar. Olha como ela é linda, gente. Eu adoro abrir pra mostrar, assim, no espaço interno. Não, elas são maravilhosas por mim. Olha o trabalho de vocês. Vamos ver, então, um sapatinho mais comum. Mas comum são os escarpãs. Pra mostrar que as gurias também trabalham com peças mais básicas. Esse é aquele escarpão mais básico, com saltinho, que tem que ter. É, um salto mais estruturado. Super usável. Tu trouxesse o Rosé também, não é? Sim. No pinoa moluros. Olha que lindo, gente. Faz o conjuntinho com a bolsa. Ele é um parolizado, é? Ele tem esse efeito. Lindo. E aquela mule? A mule divina, né? Ai, eu já vim com a minha, ó. Ai, eu já vim com a minha, ó. É uma joia. Não, gurias. É linda, é uma peça. Olha o que é isso aqui, gente. Não, é maravilhosa. Que mule linda, hein? E tu trouxesse também uma clutch. Sim. Uma clutch. Que nem é pra combinar, porque essa aqui combina com tudo que tem aqui. Com tudo. Essa aqui faz toda a diferença. Faz. A clutch. Tem a unção da alcinha, né? Que aí a gente coloca. Uma graça também. Um tamanho bem bom onde cabe. A gente pensou no tamanho pra caber o celular expulso. Porque tem gente que não pensa nisso, não é? Sim, não. E daí tu sai com a clutch, mas o celular na mão. Mas o celular na mão. Daí não tem sentido, né, gurias? Uma vez a gente chegou a fazer umas que não cabiam o celular. De acordo com o celular, você aumenta. Não, agora não dá. Como é que ele vai carregar o celular? Uma coisa que a gente não fica sem também. Não, eu vou guardando tudo aqui, ó, gurias. Aqui do ladinho. Eu quero ver aquela lá, Bia. Também tá uma classe. Cara da riqueta, né? Já vamos pegar todos os complementos. A nossa bolsa. A cara da riqueta. Não. E a gente fez até a famílinha. Concorda com esse aporte. Eu não acredito. Como é que é o nome dessa? Larissa. Larissa. Essa aqui a gente fez. Olha que luxo. Com inspiração. Que tá super em alta agora os laços, né? Não, luxo. E ela também é toda artesanal. Esse pitom totalmente pintado a mão. Não, e um natal perto, não é, gurias? Eu acho que é uma excelente sugestão de presente pros maridos. Sim. Se puxarem, né? Não erra. Não erra no presente, não é? Não tem desculpa. Não vai errar se der um conjunto desses completo. E tem mais aquele saco. Essa é a nossa bolsa. Carrochefe. Carrochefe, pessoal. Essa é aquela que tem... Essa sim, tem que ter. Todo dia, toda hora você tá com ela. Ah, eu vou sair do trabalho, que ela é espaçosa, você consegue levar bastante coisa. E vai pra noite. E ela é chique. E ela é chique. Essa é de pirar a saúde, não é? É, pirar a saúde. É. Essa opção da alcinha ficou boa, hein, gurias? A gente sempre tenta dar... Elas pensaram em tudo. É. A gente sempre tenta pensar uma alcinha curta e a outra removível, né? Pra poder dar essa opção pra cliente. Não, incrível. Gurias, eu nem preciso dizer pra vocês o quanto eu amei o produto de vocês. Que bom. Elas, além de lindas, gente, elas são queridíssimas. E pra encontrar, então, aqui em Porto Alegre, vocês têm todo o produto de vocês ali na Florence Mix? Ou dá pra pedir pelo Instagram? Dá pra pedir pelo Instagram. É de acordo com o que o lojista quer mesmo ter na sua própria loja, né? Ele pode fazer o link. Tá, mas vocês vendem direto pro consumidor? Sim. A nossa loja é em Caxias do Sul. Daí vem da loja de vocês. Tá, mas a pessoa não precisa ir até Caxias. Ela pode pedir pelo Instagram, né? Pelo Instagram. Pela nossa página. A gente envia pra todo o Brasil. Já enviamos pra vários lugares. Até pra fora. Até pra Turquinha. Pra Montevideo. Já foi pra vários lugarzinhos. Não, alegrias assim, ó. Super parabéns. Já tem bebê rolando aí. As coisas são lindas. Que bom. Vocês vão ouvir falar muito delas, porque realmente o produto de vocês é muito diferenciado. Muito diferenciado mesmo. Ai, que bom escutar aí. Eu confesso pra vocês que eu não vi peças tão diferentes, assim, em termos de bolsas. Até os sapatos também. Eu acho que eles têm muito aquela pegada europeia, né? Sim. E... Maravilhoso. Adorei receber vocês aqui. Ai, que bom. A gente encontrou do nosso. E eu fico super feliz de poder mostrar pra vocês, então, a Bebeg, que é de Caxias, mas já está chegando aqui em Porto Alegre. E os lojistas do interior ou daqui de Porto Alegre. Gente, isso aqui é pão quente dentro de uma loja, né? Não tem erro. Tá? A gente quer ver depois os lançamentos de vocês de alto verão. Sim, sim. Não precisa ser. Moda praia da Bebeg também. Não é? Então é isso aí. Muito obrigada. Viu e adorei a visita de vocês. É a Bebeg. Não saiam daí porque tem muita coisa bacana ainda no programa. Nós ouçamos bem comercial e já voltamos.